Salve, salve, galerinha do Bola do Jogo! Tudo bem com vocês? Otávio na voz pra mais um vídeo. Se vocês não são inscritos ainda no nosso canal, se inscreva, não perde tempo. Já vai deixando o like aí pra adiantar esse trabalho pra vocês. E se você não segue a gente ainda no Instagram e no Twitter, link na descrição, Bola do Jogo 10 nos dois, beleza? E bora lá gravar esse videozinho top. Como a gente já percebeu que vocês gostam mais de tema único, assim, não ficar jogando um pouco de informação de cada. Em vez de a gente falar sobre os jogos da Champions, a gente vai falar sobre duplas. E na nossa opinião, as duas melhores duplas do futebol europeu no momento, que é Neymar e Mbappé e Vinícius Júnior e Benzema. Os dois, consequentemente, estão na semifinal da Champions, que vai ser definida entre PSG contra a Manchester City e Real Madrid contra o Chelsea. Depois, no finalzinho do vídeo, eu vou falar quem leva vantagem nesse confronto e por qual motivo. Primeiramente, começar aí com o Neymar e Mbappé, que são dois jogadores aí que se complicam em questões de renovação. Toda vez tá na mídia aí, renova, não renova. O Mbappé com tudo pra sair aí pro Real Madrid. O Neymar agora que queria ir pro Barça, mas começa nessa indefinição que ele tá. Já tá falando que o PSG pra ele tá maravilhoso, tá tudo em casa. E o jogo contra o Bayern, eu acho que mostrou isso muito bem. Os dois jogos, por sinal. Primeiro lá, na Alemanha, onde o PSG venceu por 3x2, com duas assistências do Neymar, dois gols do Mbappé e o jogo da volta no Parque dos Príncipes, onde o PSG acabou perdendo, mas mesmo assim conseguiu a classificação, mostra completamente, exemplifica assim da melhor forma que os dois são a melhor dupla da Europa no momento. O Neymar, se não fosse a querida trave, ele teria feito 3 gols. Então o Ney teria metido um hat-trick aí contra o Bayern. Uma jogada individual, mas as outras duas assistências de quem? Mbappé. Contra o Bayern lá, foi o mesmo esquema, só que é o contrário. Duas assistências do Neymar e dois gols do Mbappé. E é assim que eles têm jogado. O exemplo é que quando um tá machucado, o outro consegue resolver. Contra o Barcelona no Camp Nou, pra quem não lembra, o Mbappé meteu um hat-trick no Camp Nou. Então a diferença entre eles para os outros tá muito gigantesca. Contra o Bayern mesmo, por exemplo, creio eu que o Lewandowski fez muita falta. Não sei se o PSG passaria do Bayern caso o Lewandowski tivesse. Mas lá dá pra ver que eles não têm essa peça de reposição ou um que consegue carregar a ponto de o outro não estar em condições. Tipo, lá eles têm o Sané. O Gnabry joga muito, mas não tava. E o Sané não conseguiu resolver o jogo. É tipo isso, entende? Eu acho que tem muito essa diferença entre os dois. E eu separei umas informações aqui pra tá falando. O Neymar e o Mbappé são os dois que chutam mais ao gol nessa Champions. Os dois têm mais de 15 chutes ao gol. E com 65% de aproveitamento desse chute. Então é um bom aproveitamento. É como se eles acertassem metade das chances que eles chutam ao gol. Então é absurdo. O Neymar tá em terceiro de assistências nessa Champions. Então já é um jogador que tá muito mais experiente, eu diria. Ele não fica mais naquele cai-cai que a gente tava acostumado a ver. Ele é muito mais eficiente. Ele opta mais por dar assistências pro Mbappé, que é um cara que finaliza melhor que ele. Creio eu, até que essas bolas na trave, se fosse o Mbappé chutando, seria gol. E o Neymar já sacou isso também. Que ele é melhor dando assistência atualmente, né? Que a fase não tá boa em questão de gols para o Neymar. Em questão de gols, tá galera? Pelo amor de Deus, hein? Vai falar que a fase do Neymar tá boa, que é foda. Ganhou o melhor jogador do jogo aí, o último contra o Bayern. Então vamos com calma. E o Mbappé finaliza com muito mais precisão do que ele nesse momento. E ele tá em posição 5 de artilharia da Champions. Junto com o Mbappé. Então são jogadores que encaixaram de um jeito, velho. Fora a broderagem dos caras em campo. Desde o começo que o Neymar chegou lá, os caras já se encaixaram. Então a amizade ali flui e deixa jogar mais fácil. Teve um lance muito específico que eu falei. Putz, mano. Os caras se conhecem demais. Onde tá o Boateng e o Mbappé. Com uma distância considerável um do outro. E um puta de um buracão na esquerda. O Neymar não tinha o que fazer. O que ele pensou? O Mbappé ganha na corrida do Boateng. Ele chutou a bola no buraco, assim, no vazio. O Mbappé deu uma corridona, pegou a bola e eles quase não fizeram o gol de parte. Então ele sabe até que se jogar a bola no vácuo, o Mbappé pega na corrida, velho. Então, putz, essa jogada, assim, eu acho que decretou ali o jogo. O que dava pra ver que os dois, mano, não iam perder. E o que eu acho mais interessante nesse time é que os dois conseguem se sustentar ali na frente. Eles não precisam daquele 9 fixo. Tipo, que seria o Icardi, ou entre o Kim, o Chop Moting, quando tava. Então é dois jogadores que conseguem se salvar ali, sem ter o 9 fixo na frente. Então é bizarro. E eles só precisam de uns caras atrás pra defender. E olha lá que os caras do PSG tirando marquinhos ali. É o Anhaca, quase tomaram o gol. Mas eu acho que esses dois ali, putz, uma das melhores duplas com certeza são eles dois. E no Real Madrid, Vinícius Júnior e Benzema. Já é o contrário, os dois não se davam bem. Pra quem não se lembra, vazou aquele áudio do Benzema no vestiário. Na escadinha ali do vestiário. Falando pro Kroos e pro Modric não tocar a bola no Vinícius Júnior. Que ele só jogava pra ele, não jogava pro time. E o Vinícius com muita sabedoria, creio eu, muita cautela. Na entrevista disse, não pô, se ele disse isso é que ele quer o melhor pro time. Se fosse outro, com certeza já tinha mandado o Benzema pra casa do Chapéu, que vocês estão ligados. E nem trocava mais ideia. E depois desse dia, parece que a amizade cresceu. A amizade, né? Que a gente não sabe como que funciona lá por dentro. Mas, em campo, é Benzema tocando pro Vini, Vini tocando pro Benzema. Eu acho que juntou ali. E contra o Liverpool deu pra ver isso. Porque, tipo, o Benzema teve... O Benzema tá numa fase bizarra, mano. Ele chuta, é gol, velho. E o Vini consegue ter o lance da correria pelo lado, mas não sabe finalizar. E é até uma das críticas que todo mundo faz a ele. Mas contra o Liverpool ele meteu dois gols e com duas assistências do Benzema. Contra o jogo da volta, no Stanford, também quase o Benzema fez um gol com a assistência do Vini. E o Vini também quase fez um gol com a assistência do Benzema. E é os que estão levando o time do Real pra essa semifinal de Champions. É um time que encaixou muito bem, mas com esses dois lá na frente. Que tem feito a diferença. E já complementando aquilo que eu ia falar, começando pelo Real Madrid e Chelsea. O Real tem essa vantagem, que ele tem os dois atacantes, considerando que o Vini joga ali mais dentro da área. Muito bons. E tem um meio campo fantástico, velho. Toni Kroos e Modric, pelo amor de Deus, esse cara é bizarro, velho. E o Chelsea, só tem o Timo Werner, que recebeu até uma crítica severa do Van der Waal. Falando que ele parece cavalo cego. Que só abaixa a cabeça e sai correndo. Tá meio que sem efetividade, né. E o Zayek, mano, que era o cara que veio do Ajax pra salvar esse meio campo aí após a saída do Willian. Que tá sendo negociado já numa venda com o Sevilla. Então é um cara que não encaixou. E acaba que o time do Chelsea, apesar do Tucho, tá fazendo uma temporada danada de boa na Champions. Juntamente com a Premier League. Mas ele não tem essas peças que o Real tem. Então eu acho que com certeza... Com certeza não. Eu tenho um palpite que o Real passe por causa disso. E já no caso do PSG, o PSG tem uma leve vantagem porque o formato de jogo do Guardiola é o formato de jogo que o PSG gosta por causa do Neymar e do Mbappé. Aí a dupla fazendo a diferença de novo. Se o cara do Manchester City pega essa bola, ele não sai no facãozão igual o Real fazia na época do Cristiano Ronaldo. E o PSG faz agora. Que o Neymar pega a bola, já lança no Mbappé na correria e ele já acompanha cortando pelo meio. O Mbappé cruz é caixa ou o inverso. O Manchester City rouba essa bola, ele devolve lá atrás. Devolve no zagueiro, o zagueiro joga pro lateral, o lateral devolve no zagueiro. Eles constroem muito mais e é assim que o Guardiola ficou famoso. Desde o tic-tac lá do Barça, foi pro Bayern e os caralha quatro. E até ele falou, os caras eliminaram o melhor time. E curiosidade, os últimos sete times que eliminou o Bayern na Champions, seis foram campeões. E o único que não conseguiu foi o próprio PSG na final do ano passado. Desse que acabou sendo esse ano, né? E os caras já vingaram essa parada, então tem grandes chances. Porque o Manchester City joga no formato que o PSG adora, que é construir essa bola. Quando, se alguém rouba essa bola ali, não tem mais ninguém, entendeu? A construção já tá sendo pra frente. Na hora que o cara rouba a bola ali no meio de campo, ou o Mbappé dá um lançamento pro Neymar, é caixa, velho. Então, vai ser treta pro Manchester City conseguir. Eu acho que o PSG passa nessa também. Mas é basicamente isso aí, galera. Eu acho que são esses os motivos pra esses quatro caras serem considerados as duas melhores duplas aí do futebol europeu no momento. Se vocês concordam, deixa aí nos comentários pra gente tá trocando essa ideia. Se inscreva no nosso canal, compartilha aí com todo mundo. E deixa o like pra fortalecer. E até o próximo vídeo.